Como é 2. Essa é a sua vida. Onde a verão de você me encontrou Eu estou te ouvindo Eu estou te ouvindo Eu não estou te ouvindo Eu estou te ouvindo Não me importo, não me importo Eu estou te ouvindo 오늘 밤에 그대여 와요 내 눈에 어느 가을 만났던 사람이야 난 무릎두면 사라지는 사람이야 나는 못두고 그대를 또 보내고 물거품처럼 깨져버린 내 꿈이야 오늘 밤에 그대여 와요 눈물을 뜨며 사라지는 사람이야 나는 못두고 그대를 또 보내 물거품처럼 깨져버린 내 꿈이야 오늘 밤에 그대여 와요 오늘 밤에 그대여 와요